O Ministério Público do Trabalho lançou recentemente novas regras que devem determinar as relações de trabalho da população LGBTQI+. E nós vamos debater sobre essa regulamentação com a advogada Georgiana Paulo Lozano. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alespe, Georgiana. Fala dos direitos do público LGBTQI+, e também dos deveres, tanto de contratantes como dos contratados, por gentileza. Bom dia a todos e a todas. Na verdade, essa normativa feita pelo Ministério Público do Trabalho, ela dá indicações e princípios a ser seguidos pelas empresas, sindicatos, órgãos públicos. Então, toda a contratação, ela tem que levar em conta a pessoa que está sendo contratada, né? De que forma que essa pessoa se identifica perante a sociedade. Então, esses princípios são princípios norteadores, né? São princípios baseados na Constituição Federal. Doutora Georgiana, bom dia. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alespe. Uma curiosidade, doutora, inclusive para os telespectadores. O que quer dizer a sigla LGBTQI+. O LGBTQI+, agora, na verdade, ele mudou também, né? LGBTQIA+. São transexuais, lésbicas, pessoas trans, travesti, intersexuais e o mais, né? Ou assexuadas, né? Então, tem várias denominações. Então, intersexuais, aquele que se identifica com vários gêneros, né? Sente atração sexual afetiva por vários gêneros. E o mais, né? Significa aquelas pessoas que poderão ser agregadas dentro dessa nomenclatura, né? Desses termos. Então, vão surgindo novos termos, né? Por exemplo, surgiu agora, recentemente, pensexual. A pessoa que se identifica também com vários... Não, como a gente costuma dizer, não binário. Ou seja, não se identifica como homem ou mulher, né? Então, tem várias denominações para esses. E, doutora Georgiana, quais são as principais medidas recomendadas pelo Ministério Público para garantir os direitos a essa população no ambiente profissional? As principais recomendações, né? São princípios que o Ministério Público do Trabalho está trazendo para que as empresas, sindicatos, como eu disse, comecem a levar nas suas negociações os direitos fundamentais. Então, por exemplo, se eu me identifico como um gênero masculino, então eu devo ser chamada pelo meu nome que eu me identifico socialmente, né? Então, não pelo meu nome de registro. Então, se eu quero ser chamada de João, porque assim eu me identifico como gênero masculino, então os e-mails têm que vir com o meu nome masculino, né? Com aquele nome que eu estou me apresentando, independente da minha certidão de nascimento. Crachás, ramais, se portar, né? Por exemplo, o uso do banheiro, que é bem debatido em relação a isso, o uso do vestiário, uniforme, são essas coisas que parecem para a gente simples, mas que agora está começando a ser discutida. Então, precisou vir o Ministério Público do Trabalho e começar a ter essas orientações que, na verdade, ela vem, ela surge da própria Constituição Federal, né? Da própria dignidade da pessoa humana. Então, eu não posso ser tratada diferente daquilo que eu quero que me tratem, né? Só porque um registro me diz que a minha forma é outra, e não daquela que eu tenho a identificação. Agora, doutora Georgiana, a senhora comentou aí de alguns pontos polêmicos. Por exemplo, a utilização do banheiro. No dia a dia, como se dá isso nas empresas? Porque, apesar de ser uma recomendação feita aí pelo Ministério Público, mas dentro das empresas ali, às vezes, outros funcionários podem não se sentir à vontade, de repente, com uma pessoa usando o banheiro ali dela, porque a pessoa é uma trans e ela é uma pessoa hétero. Como é que funciona isso no dia a dia das empresas, doutora? O que precisa, na verdade, começar a ser feito é tirar esse estigma, né? Ensinar as pessoas, né? Porque a gente tem um preconceito, porque a gente não conhece, né? Ou desconhece o que é os termos. Então, na verdade, primeiro, eu acredito que as empresas precisam fazer isso. Montar comitês, dar palestras do que significa e o que faz. Mas o que não é uma empresa, não pode fazer de maneira alguma é banheiro exclusivo para pessoas trans, por exemplo, ou banheiro exclusivo para LGBTs, né? Então, o que eu acho importante é a orientação, primeiro, sobre o tema. Segundo, montar comitês para tirar esse tipo de preconceito já existente e também de informações e assédio, né? Porque não deixa de ser um assédio. A minha orientação é a seguinte. Ela deve usar o banheiro da forma que se identifica. E os outros que não gostarem, né? Que achar ruim, tentar explicar a situação, né? Não é assim. A gente vive num mundo hoje que, assim, você tem os seus direitos, suas obrigações, e tem... e o outro também. Então, independente da forma que ele se identifica, do gênero que ele se identifica, ele não tem menos direito do que eu, do que, né, qualquer outra pessoa. Com certeza, doutora. Como a senhora mesmo falou, né? Dignidade da pessoa humana. E a gente vai lá para o artigo 5º da Constituição e fala que todos são iguais perante a lei. Doutora, por tudo isso, existe já alguma lei específica que garanta o direito das pessoas dentro da comunidade LGBT, QI a mais, no trabalho e no dia a dia da vida? Não existe uma lei específica, né? Para a população LGBT, QI a mais. Mas o que existe são decisões judiciais e a própria Constituição. Como a gente disse, né? A Constituição é em primeiro lugar. E outras normas, né? Que, por exemplo, a OEA, normas internacionais, que o próprio Brasil acabou incluindo no nosso ordenamento, mas protegendo, primeiro, a dignidade da pessoa humana. Todos somos iguais perante a lei. Então, eu não posso discriminar uma pessoa por ela se identificar de uma forma diferente da minha. Né? O primeiro passo. Então, assim, como eu disse, né? Nós temos direitos e deveres. Assim como a outra pessoa, porque nós pagamos impostos. Então, eu não posso querer menos daquilo que o outro tem, né? Então, não tem uma legislação específica. Mas já tem, como eu disse, várias decisões. Recentemente, por exemplo, o Tribunal de Justiça deu uma decisão para uma mulher trans mudar o registro dela sem qualquer menção sobre essa ação judicial. Porque o que acontecia no cartório, né? Você ia lá, mudava por decisão judicial, mudava o seu nome para o nome feminino e tinha a nomenclatura, né? Por decisão judicial. Então, o que a juíza entendeu nesse último caso? Eu não tenho que mostrar que eu tive uma ação judicial para que mudasse o meu nome. Eu não posso levar essas informações que são pessoais a terceiros, né? Então, a juíza determinou que mudasse o nome para o nome feminino no registro sem constar a decisão judicial. Porque isso vai constar em todos os documentos também que ela fosse tirar. Então, é um avanço que a gente está tendo. Então, essa nota técnica também do Ministério Público do Trabalho é um avanço daquilo que a gente já deveria cumprir há muito tempo. Porque a nossa Constituição é de 88, né? Então, aos poucos a gente vem mudando algumas coisas. mas ainda, como eu disse, a população precisa ser ensinada, né? Precisa entender. Porque a gente já vem com um preconceito sem saber, na verdade, o que significa, né? O que quer dizer cada situação, cada gênero, o que a pessoa gosta ou não gosta, né? Doutora Georgiana, em relação, a senhora tocou no ponto aí das normas internacionais. As medidas que estão sendo adotadas no Brasil nesse momento são medidas que estão ali acompanhando o que se faz internacionalmente ou a gente está muito atrasado em relação ao que os principais países do mundo fazem sobre esse público LGBT? Eu considero o nosso país muito atrasado em relação aos outros países em questões de uma população minoritária, né? E aí eu digo todos os grupos. como eu disse, essa nota pública, essa nota técnica do Ministério Público, ela vem para introduzir, começar a introduzir principalmente nas negociações coletivas. Então, muitas vezes os sindicatos também não têm conhecimento, né? Algumas empresas, como eu disse, acabam montando um comitê de assédio moral, mas isso poderia já ter também assédio moral, assédio sexual, ou sobre a vestimenta, o usuário, na própria corte coletivo da categoria, né? Então, eu considero o nosso país ainda engatinhando em relação a esses direitos da população LGBTQI+. Doutora, quais as práticas que podem contribuir para a gente evitar o preconceito, a intolerância contra homossexuais em todos os âmbitos aqui da sociedade? A senhora acha que não seria também, quando a gente entra no âmbito da empresa, parece que as pessoas que estão na gestão da empresa não têm a consciência que existe uma constituição e que iguala a todos sendo iguais. A senhora acha que não teria que partir de cima para com a população, para essas pessoas terem mais consciência para poder respeitar a decisão de cada cidadão? Olha, é bem difícil mesmo, porque considerando, né, que a gente vive uma situação um pouco atípica em relação à política, e aí nem, né, não vamos adentrar muito, mas, eu acredito que sim, que deveria vir primeiro dos superiores, né, na questão do legislativo, né, e o executivo cumprir. Então, o que eu acho que seria interessante? Primeiro, existir dentro das empresas esses comitês que vão, como que eu posso dizer, que vão explicar para os demais o porquê, né, o porquê que existe as pessoas trans, o porquê que, como elas vão se comportar, como eu devo me comportar, como eu devo tratá-las, primeiro seria isso, mas não dá para garantir que deve, tem que ser, né, do executivo ou do legislativo tais medidas, então, se não tem, se a gente não tem nenhuma lei própria, a gente tem que começar a introduzir isso dentro dos sindicatos ou dentro da própria, dos entes federativos, né, nos órgãos públicos, autarquias, enfim, eu acho que tem, que a gente tem que começar a debater, primeiro trazer o debate e aí sim começar, porque se não, se não a gente, se não começar, sempre vamos continuar com a mesma situação, né, sempre discriminando essas pessoas. Doutora Jordiana, a TV Alespo é uma TV de prestação de serviço, né, então, nesse momento, talvez em casa esteja uma pessoa que pertença a esse grupo LGBTQIA+, e essa pessoa, ela vem passando por alguns constrangimentos no seu ambiente de trabalho. Como que a pessoa deve fazer para denunciar isso, para denunciar algum tipo de discriminação que ela esteja sofrendo no ambiente profissional? Deve procurar primeiro o Ministério Público, fazer a denúncia e aí o Ministério Público começar a investigação. Existem, por exemplo, casos que empresas cometem algum tipo de infração e aí é feito um TAC, né, que é um ajuste de conduta e começar nesses ajustes de conduta também a respeitar e a colocar, olha, formará comitês, existe, o banheiro será utilizado independente de gênero, né, daquele que eu me identifico, então, a primeira coisa é o Ministério Público, né, para poder se socorrer, porque a denúncia, ela pode ser anônima, né, então, não preciso me identificar e com isso eu não sentir ou não ser prejudicado no ambiente de trabalho. Doutora Georgiane Paula Lozano, que ela é advogada, especialista em direito constitucional e administrativo, e falou um pouco sobre o Ministério do Trabalho e que traçou, né, que está em traçado os princípios aí da população LGBTQIA+. Muito obrigada pela sua entrevista e tenha um bom dia, doutora. Isso ainda é um grande assunto às vezes desenvolvido, né, Fábio? Ainda tem muita resistência de pessoas, como eu acabei de perguntar para ela, se começasse com os gestores das empresas, de ter essa conscientização, eu acho que a situação seria muito mais fácil, né? Eu acho que você tocou num ponto que a coisa é muito mais abrangente, né? Nós precisamos de informação e educação de toda a sociedade, porque senão parece também que as administrações das empresas precisam estar atentas a isso. E quando essa pessoa sai, quando ela pisa na rua, ela já não tem essa proteção que ela teria do Ministério Público junto, dentro das empresas. Então, precisamos da educação da sociedade para que a gente respeite o direito dos outros 100% do tempo. Quando a gente fala em educação, Fábio, eu acredito que seja informação, né? Se a sociedade tivesse mais informações, inclusive sobre a Constituição Federal, que é a nossa lei maior aqui do Brasil, com certeza as coisas seriam muito mais esclarecidas. Porque lá diz que todo mundo é igual perante a lei, que é o quinto constitucional, que é o artigo mais importante que nós temos da Constituição Federal e também no artigo primeiro que fala sobre a dignidade da pessoa humana. Se as pessoas tiverem essa consciência, com certeza não ia ter tanto preconceito como ainda a gente tem nos dias de hoje. Exatamente. Obrigado.